Várias transportadoras de Sorriso aderiram desde o dia 1º de janeiro ao movimento nacional contra o preço do frete praticado no município e na região. Em todo o estado de Mato Grosso, cerca de 50 transportadoras aderiram à paralisação organizada pela Associação de Transporte de Cargas, a ATC. Entre as reivindicações está a fixação de um valor mínimo para o preço do frete, que em 2014 chegou a custar R$ 2,80 o quilômetro rodado, o que segundo a categoria não cobre sequer as despesas do motorista e da transportadora. A paralisação das transportadoras não tem data para acabar, o que pode prejudicar o escoamento da safra de soja que deve começar em fevereiro. O motivo é o frete muito baixo, a gente está trabalhando aqui, trabalhou o ano passado inteiro, não sobrou carga, as cargas tudo muito barata, os caminhões podem olhar hoje, a maioria, 100% dos caminhões está tudo com pneu ruim, não tem condição de arrumar, o motorista não está ganhando o suficiente para manter a família, então se não parar e não mudar o frete não vai dar conta, empresa pequena e grande, não diga as grandes, mas pequena vai quebrar tudo. É importante que essa situação se resolva logo, mesmo porque a safra já começa a colheita em fevereiro e pode dar o problema ficar ainda maior? Não, outro problema sério, os armazéns, a maioria está quase cheio de milho ainda e o soja está vindo aí agora, não tem como escoar ela, trabalhar de graça, quem dá conta trabalhar de graça? Eu pelo menos não dou conta, eu estou passando dificuldade, então eu acho que teria de melhorar, eu vou torcer que os grandes olhem para os pequenos e resolvam. Eu, tchau!